Boa noite, estamos no ar com mais um episódio do Operação de Risco. E olha, daqui a pouco eu vou mostrar uma ocorrência onde um criminoso, ao ser abordado, confessou que estava no crime. Coisa rara de acontecer. Mas antes, já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios com o RedeTV+. A novidade é que as chances de ganhar continuam. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Se você parou de assinar por algum motivo, está na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chances você tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias aqui na RedeTV. E aquele precinho que você já conhece? Menos de 75 centavos por dia. O que você compra com 75 centavinhos? Quase nada, né? Mas aqui você tem a chance de ganhar muito. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse agora, redetvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Então, quer saber dos prêmios? Dá uma olhada. Olá! E aí, Lordelo? Beleza com você agora? Você de casa, curtindo toda a emoção com o Lordelo na operação de risco. Olha só! Já pensou então na adrenalina de ver seu CPF no telão aqui do Festival de Prêmios Sorte Agora? É! Já pensou você ganhando um carro? Opa, Maurício! Se eu penso nisso todos os dias, a cada sorteio realizado, é a expectativa de você poder levar um prêmio incrível para casa. Então, fique esperto na programação da Rede TV. É isso aí! A gente tem sorteio todos os dias, é ou não é, Alê? É isso mesmo! Se você não for sorteado num dia, você pode ser sorteado no dia seguinte. De segunda e sexta-feira, sai uma Smart TV no programa Alerta Nacional. Não ganhou? Na quarta, a gente repete o sorteio no TV Fama. Já de terça e quinta, é sorteado um notebook maravilhoso na tarde a sua. Aqui não para, porque no sábado, um sortudo ou uma sortuda pode levar, sabe o quê? Um iPhone 12, é! É, no Mega Senha e no domingo, a chave de um Renault Kwid pode parar direto na sua mão. É, e no final da nossa promoção, querido Maurício, vai ficar ainda melhor, viu? Olha aí! Porque vamos fechar com chave de ouro, com essa Mercedes C180, que custa quase 200 mil reais. Com certeza vai mudar a vida de alguém. Será que será sua? Então corre no Rede TV Plus e assine por apenas 5 reais por semana. Não perca mais essa chance. Boa! Beijo, Lordelo! Valeu, Lordelo! Tchau, tchau! As criaturas estão fazendo um cerco no local. Aparentemente, três indivíduos. É ladrão ou a vítima, Lívia? Viu o sapeco? A ladrão é a vítima? É, não sei o ladrão. É, não sei o ladrão. É, não sei o ladrão. Abandonou aqui no local um homem e uma mulher, preso na ferragem, gravemente ferido. Polícia! Polícia! Estava no tráfico aí? Estava. Estava? Estava. Está com o Vieira aqui. Estou. Aê, eu gosto assim. O cara aqui confessa que está no tráfico de drogas, entendeu? Uma mãe de família morreu, ladrão. Você tem a opção de se entregar, ladrão. Quem que vai trazer ela de volta? Quem que vai trazer ela de volta? Quem que vai trazer ela de volta, ladrão? A PM fechou uma favela perigosa de Guarulhos, cidade aqui da Grande São Paulo. Após percorrer becos e vielas, eles encontraram pela frente um traficante. O bandido jogou limpo e confessou que estava no comércio das drogas. O operação de risco está no ar. É hora de ação. Estava no tráfico aí? Estava. Estava? Estava. Está com o Vieira aqui. Estou. Aê, eu gosto assim. O cara aqui confessa que está no tráfico de drogas, entendeu? O foco é o combate ao tráfico de drogas na região de Guarulhos, mais precisamente na área do 44 BPNM, Vila Ani. Nós vamos em duas viaturas até a Rua dos Vigilantes e Rua do Esporte. É uma área de muito tráfico de drogas constante, 24 horas. Vamos tentar deter algum indivíduo fazendo esse tráfico no local. As equipes desembarcam e começam uma incursão. Mas dá pra ver. Mas dá pra ver. Não, desce, desce. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro, vai. Vai pra dentro. Fazer o que aí, Bep? Não, não. Peraí, já vi, já vi. As rielas escuras são uma dificuldade a mais para o deslocamento dos policiais. Nada? Tá no tráfico, né? Nada. Eu não. Eu não? Não. Onde você tá? Não. O grupo em atitude suspeita é parado pra revista. Já foi preso? Não, sim. Foi ou não foi? Nunca fui, não, sim. Não? Não. Certeza? O senhor. Tava no tráfico aí? Tava. Tava? Tava. Tá com o dinheiro aqui. Tô. Aí, eu gosto assim. O cara aqui confessa que tá no tráfico de drogas, entendeu? Cadê a droga? Jogou? Tá no chão. Cadê? Peguei pra liça. Achou, Steven? Tá falando que jogou ali, ó. Só o celular ali, só. Chou? Vem cá. Onde você jogou? Peguei no chão aqui, senhor. Pega aí. Ele vai pegar, ele vai pegar. Peguei no chão ali, senhor. Vamos lá. Não, não. Tá bom. Então pega onde você jogou. Peguei no chão ali, senhor. Cadê? Cadê o cadáver ali, ó? Tá bom. Peguei por aqui, ó. É, tá isso aí. Eu gosto assim. Peguei por aqui, senhor. Ali? Aquela sacola preta? Onde? Então, senhor, tava aí, senhor. Peguei por aí. Ah, tava. Vamos lá ver uma vaiadura aqui. Deixa. Deixa. Deixa eu tirar aí. Bastante coisa? Não, tinha pouco. Oi? Você já puxou uma cadeira, já? Eu fui preso, não, senhor. Já? Nunca fui preso, não. Nunca. Você lembra que eu te peguei aqui, não lembro? Lembro. Adiantou te pegar ali? Não, não sei. Nada? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. . 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 O que foi localizado aí, policial? Foi localizado também uma pochete. Tem dinheiro. Deiro trocado, né, policial? Deiro trocado bastante. Substância esverdeada, aparentando ser maconha. E bastante substância branca aí, aparentando ser cocaína. Beleza? Pronto pra venda já, né, policial? Ah, tá pronto, né? Não tem jeito, ó. Deiro trocado. Moqueado sempre atrás de poste, debaixo de pedra, debaixo de alguma coisa. Tá sempre aqui, ó. Também tem outro celular aqui dentro. Mais um. Pode notar que é o mesmo modelo. Celular barato. Esse rapaz, a gente mora nas mediações aqui e já... A gente já pegou ele nessa bequeira outras vezes, porém a gente não tinha pego com a droga. Então já é conhecido, já. Já é conhecido, já. Já é conhecido, já confessou o crime de tráfico de drogas. Está com o dinheiro, está com a droga. E a gente vai conduzir ele ao quarto DP Guarulhos agora. Você trabalha de que horário a que horário aqui no tráfico? Trabalho de manhã. Não, você está fazendo aqui agora. Você está no tráfico. De que horário a que horário você fica aqui? Das 10 da manhã às 10 da noite. É. Tá. Quanto você ganha por dia aqui, traficando drogas? Eu vou R$ 500,00. R$ 500,00? É. Tá certo. De 12 horas você ganha R$ 500,00 por dia. É. Você trabalha todo dia? Não. Você não trabalha todo dia aqui? Não. E como é que funciona? Ficam olheiros para você aqui? Eu trabalho sozinho. Trabalha sozinho? Tá certo. Bom, como já foi encontrada a droga, foi encontrado o dinheiro, e você está confessando que você está no tráfico de drogas aqui, você está sendo autuado, você vai ser detido e conduzido ao quarto DP Guarulhos. Muito bem. Pelo artigo 33 da lei 11.343-06, tráfico de drogas, ok? Se você não oferecer resistência, eu não algembro você. Tá bom? Você está com o seu documento aí? Nenhum documento? Quantos anos você tem? 27. Tá certo. Bom, então vamos conduzir ele agora na viatura. Isso. A irmã do traficante desconfiava que um dia o rapaz poderia se dar mal. Quer falar alguma coisa para ele? Eu não, ele já sabe, não vou falar. Pode falar, pode falar. Dá um conselho para ele, se despedir dele. Dá um conselho para ele. Dá um conselho para ele. Dá um conselho para ele, se despedir dele. Dá um conselho para ele, se despedir dele. Pode ser que está no tráfico ele? Não, eu não, ele mora assim, eu moro em cima, ele mora embaixo e ele vive a vida dele. Eu não sei, o tempo que ele me dá, se ele começou agora, eu não tenho muito a vida. E ele mora com quem? Ele mora sozinho? Ele mora embaixo sozinho. Ele mora embaixo sozinho? É assim, eu não sei. A gente dá conselho, a mãe, os pais e irmãos. E não adianta, né, senhora? Não sei. Eu sei que ele me procurou isso para ele. Em apoio ao combate ao tráfico de tropecentes pela região do bairro do Pimentas, resolvemos abordar alguns indivíduos no qual um deles confessou a prática de tráfico de drogas pelo local. Foi encontrado com o indivíduo, uma pochete contendo substâncias entorpecentes, maconha, cocaína e crack. E uma certa quantidade de dinheiro. Diante dos fatos, conduzimos o indivíduo ao quarto do distrito policial. Policiais civis do Rio Grande do Sul saíram atrás de um ladrão, acusado de integrar uma quadrilha especializada em grandes roubos. Entre eles, o de assalto a bancos. Os agentes saíram logo pela manhã. A intenção era pegar o bandido dormindo. E foi isso que aconteceu. Após arrombarem a porta, o ladrão foi detido. O primeiro mandado de busca e prisão de um dos autores, ou pelo menos um dos que participaram, né, da base da STV em 2018, 1º de abril de 2018, onde levaram mais de 12 milhões de reais. Esse indivíduo foi uma das pessoas que dispensou os veículos usados ali, colocando fogo nos veículos, né, depois da ação criminosa. Sim, estamos chegando na residência do alvo já, a 400 metros aqui da residência. Essa é a hora que fica mais tenso para todos os policiais. As equipes desembarcam no endereço do alvo da ação. A casa é dominada. A casa é dominada. A invasão é rápida e não dá chances para a fuga. Ô, vó, 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 tá tudo bem, vó? Tá tudo bem? Deixa ali, deixa ali, deixa ali. Deixa ali, deixa ali. O pé de uma planta parecendo ser maconha também é apreendido no local. Já foi preso alguma vez, cara? Preso como? Preso? Cadeia? Não. Nunca foi preso? Não. Nunca, nem quando eu era menor? Nunca. Qual é a tua participação aí? Eu não tenho participação nenhuma. Não, tu tem, mas... Tu é de alguma... Não sou de... não. Não? Não, levanto bandeira nenhuma. Não? Não, só a água de Jesus. E a tua avó, tu mora aí com ela faz tempo? Moro. Tu não usa droga, irmão? Tu usa droga, irmão? Eu só fumo maconha. Por isso que tinha aquela plantada ali, então? Isso. Quanto tempo faz tu firma? 15 anos, acho. Essa bronca aí é o seguinte, cara. Quando eu tava aqui ainda, eu voltei agora, tava morando em Santa Catarina. Sim. Eu... Eu conheci os guris aqui da área, aqui da banda. Sim. Daí foi isso. Daí me envolveram nisso aí junto. Te envolveu? Sim. Porque eu tava muito... Antes eu tava muito próximo, né? Sim. Uns dois anos atrás, tava andando junto, daí acabei me envolvendo junto. Mas eu não tenho participação nenhuma com esse crime. Mas tu andava junto? Conhecia, né? Porque eles moravam aqui na rua, né? Sou amigo deles. Ah, tá. Faz tempo, sim. E eles tão por aí ainda? Não, não. Não? Não. Eu parei de me dar com todo mundo, mas... A gurizada que era aqui da banda, que foi presa, eu acho. E tu nunca foi preso? Eu nunca fui preso, senhor. Nada? Nunca. Ficha limpa. Ficha limpa. Até hoje, né? Não, é que a última... Aquela vez que pegaram as coisas lá no hotel, lá que eu aluguei, né? Aquela vez lá me prenderam, né? Mas o que que tinha no hotel? Fui pra delegacia. O que que tinha no hotel? Eu não sei, eu tava alugado. Não, mas o que que eles pegaram no hotel? Eu até hoje não me envolvi no processo, senhor. Não... Entendeu? Entendi. 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 Mas e agora? Como é que eu vou fazer aí? Hã? E agora? Como é que tu vai fazer? Agora a gente vai ter que cumprir o que vocês determinar, né? Entendi. Não tem muito o que fazer, né, senhor? Entendi. Nem vocês falaram, o cara faz merda, um dia a conta vem, né? Um dia a casa cai, né? Casa cai, não, a conta vem, né? A conta vem, né? A conta vem. Agora a gente vai deslocar, o que vai deslocar lá pro departamento, pro DEIC, com o indivíduo já preso ali, com as apreensões, celulares e tudo ali, mais a droga que foi apreendida, pra ser feita ali a ocorrente e aí os trâmites legais. Três ladrões tentaram escapar do cerco policial, se escondendo em algumas casas de um bairro de São Paulo. Após uma varredura, dois homens foram abordados. Será que eles estavam envolvidos no roubo? A viatura erradou pra gente uma situação de roubo com retenção de vítima pela rua Irmão Pio, área da terceira companhia. As viaturas estão fazendo o cerco no local, aparentemente três indivíduos e uma vítima no interior das residências aí. Estamos fazendo deslocamento pra prestar o apoio. A viatura parte no encalço dos criminosos. Sobe aqui, esquerda. Os policiais desembarcam e começam as buscas no interior da comunidade. Pagou na rede que tava... tem um dos indivíduos aí que tá homiseado nessa residência aí. Tudo bem, meu senhor? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tá? Quantas residências tem aí dentro? Quanto quê? Residência. Abre aqui pra gente, por favor. Aqui tem cinco, mas aqui não tá nada bom. Não tem nenhum barulho aí dentro, não sei já, de nada? Tá bom. Vai dar só uma abriguada, tá bom? Pode ficar com vontade. Com licença. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Fizendo lá no telhado da casa que o dono da casa aqui, ó. Então, vocês que tem que ir solando e pega lá, querendo? Aham. E ele pulou aqui, ó. Entre... Entre esse muro e essa pilastra aqui, ó. Ele pulou daqui pra lá? Não. Veio de lá e pulou ali. Agora... Caiu dentro dali onde os policiais estão ali? Pra lá. Entre esse muro e essa pilastra aqui. Ah, entendi. Pra lá. Aquele cantinho ali, né? Temos dois indivíduos já abordados. E segundo relatos da moradora, um deles pulou esses muros aqui e tá na residência que dá acesso pela rua de trás. Dois detidos são abordados por uma outra equipe de força tática. Como é que você chama? Tem quantos anos? 18. 18 anos? Tava na fita? Tava não, né? O que você tava fazendo dentro da residência, amigo? Tava fazendo nada. Eu não tava roubando a residência. Não tava não? Eu comi a pizza, senhor. Você comi a pizza? Você mora aonde, baca? Já foi preso? Não. Nunca? Tá com seus documentos aí? Não tá não, né? Você, grande. Já foi preso? Tá. Você tá com quantos anos? Tô com 27. Qual que é o seu nome? Beleza. Você já foi preso no quê, ô? Receitação. Só? Só. Mais nada? Nada. O que você tava fazendo aqui? Tô indo fazer entrega no número 166 dessa rua. Entendi. Tô até com a comanda no meu bolso. Aham. E você é o quê dele? Eu conheço ele. Ele mora perto da minha rua. Conhece ele? Conheço o juvista, sim. Aí ele pediu... Tá passando. Ele pediu pra mim deixar ele lá embaixo. Quando eu conheço ele, ele deixa ele lá embaixo pra montar. Você ia dar só uma carona pra ele? Sim, sim. No meio da sua entrega aí que você diz que tá fazendo? Sim, eu tô até com a pizza dentro da B&B. Aham. Tô com a comanda aqui no meu bolso. Entendi. E aí você ia fazer, só dar uma carona pra ele? Sim. Ele pediu pra mim deixar ele lá embaixo e ia deixar ele. E o que ele tá fazendo você não sabe? Eu não sabia. Não sei o que ele tava fazendo. Não sabia, né? Não. Entendi. Eu até acabei de sair da pizzaria. Até tem como provar. Aqui na pizzaria, aqui na... No meio da... Um outro suspeito também será conduzido pra delegacia. Vem aqui. Ó, eu fui fazer a entrega... Não foi a minha mesma. Foi ali, ó. Ele... Como eu conheci de vista, aí ele falou... Ô, ô, vem aqui. Eu não sabia o que tá acontecendo. Ele falou, tem como você me deixar aqui embaixo? Eu ia deixar ele lá embaixo e ia voltar pra fazer minha entrega normal. Eu tinha acabado de sair da pizzaria. Você achou normal o cara correndo, pedindo carona desesperada? Ele tava vindo assim, andando assim, meio... Você falou que ele tava vindo correndo de lá pra cá? Ele veio assim, ó. Ele veio de lá assim, ó. Ele veio nos passos mais rápido. Aí ele me chamou. Pode diminuir o seu esticulamento aí. Tá bom. Aí ele me chamou. Vou ter que conseguir me deixar ali embaixo? Eu falei, deixa ele aqui embaixo. Ele mora ali embaixo. Não suspeitou de nada? Não. Não, né? Tô indo fazer minha entrega. Onde vai ser a sua entrega? É aqui no 166. Aqui? 166. Sua passagem foi quando? Foi de 2014. Ficou preso? Não. Você saiu de quê? Na custódia? Não. O policial civil que me levou, ele pagou minha fiança. O policial civil te prendeu e pagou a sua fiança? Foi sim, foi sim. Porque eu não tinha nada a ver na história. Como é que foi esse negócio aí? A moto tava lá em casa. Você tava com uma moto, produto de roubo, dentro da sua casa? Aí eu tava trabalhando. Aí minha mãe me ligou, pediu pra mim ir pra casa. Eu fui. Aí eu expliquei a história do policial. Não, beleza. Vamos pra delegacia. Vamos lá, isso que foi. Aí ele ligava pra 21 que aconteceu ocorrido. Aí ela falou que não era eu. Aí o policial aí pediu a fiança. Não tinha dinheiro. Ele foi e pagou. Aí eu fui e devolvi o dinheiro pra ele, né? Aí... Que ano que foi isso? 2014. 2014. Tá bom. Desde então você trabalha onde? Eu trabalho junto com o meu pai na empresa. Na família. E trabalho aqui na pizzaria. Durante o dia você trabalha nesse emprego aí? Sim. E de noite na pizzaria, é isso? E essa moto aí tá no seu nome? Tá no nome da minha sogra. Sua sogra? É, no nome da minha sogra. Tá bom. Beleza, então. Aí lá você explica a sua história lá no DP, tá bom? Tá bom. Beleza? Aí tipo, mostrando tudo certinho. É, você explica, você dá a sua versão. Tá bom. Não precisa... Tá boa. Vai aí sentado aí, não vai gemado não, tá bom? Então, pelo bairro Vila Zilda, a equipe de força tática abordou o indivíduo que se encontrava de atitude suspeita e, a princípio, ele é procurado pela justiça. A gente tá indo acompanhar essa situação. A equipe se aproxima do endereço do alvo. Tudo bem? Você tá com problema na justiça ou não? O que você fez? Eu fui forjado. Aí eu fiquei preso. Aí o... Viu que não tinha nada contra mim? Ele me soltou. Aí eu fiquei solto. Aí depois o promotor recorreu. Aí o pessoal lá de cima me condenou. Mas o juiz viu aqui que não tinha nada. Por isso que ele não me condenou. A vítima não me acusou, nada. Aí só depois de um tempo, eu fiquei sabendo que eu fui condenado. Você saiu da cadeia quando? Faz uns dois anos já. Você tava assinando alguma coisa ou não? Não tava assinando porque tipo eu saí direto. Tá. Eu saí direto. O que que você fez pra ser preso? Me forjaram no ano novo. O que que forjaram? No roubo. No roubo? Ó, mas vítima não me reconheceu. Tá. Vítima não me reconheceu nenhuma. Só porque eu tava pros outro lado, reconheceu o moleque. Não. Mas os policia que prendeu, pra falar a verdade, foi safado. Porque pegaram eu e depois de três horas pegaram o moleque. Aí falaram que tava todo mundo junto. E você ficou preso e tá falando que foi forjado. Mas tudo bem. Se a sua situação consta como procurado, a gente só vai te conduzir pra delegacia pra ver como tá a sua situação atual. Certo? Se tiver tranquilo, você vai ser liberado lá. Vira de costa pra mim. Entrelaço direto atrás da cabeça. O rapaz falou, mas não convenceu. Ele será levado ao gemado para se evitar qualquer imprevisto. A hora da sua sorte é agora. Se você é assinante do Rei TV Plus, já tá pronto. A hora da sua sorte é agora. Se você é assinante do Rei TV Plus, já tá pronto. Se você tá participando do festival Sorte Agora e tem chances reais de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vantagem que a gente adora, né? Então aponte agora mesmo a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela para ganhar 250 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui somente por 5 minutinhos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances de ganhar você tem. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Um... Três. Tudo de roubo. Passou pelo radar. Tá na Anchieta. A gente tá... Tá indo no apoio. O comando do Força Patrulha, o Tenente Moreira, ele... É... Trombou com o veículo aí e tá... Tá no acompanhamento. A gente tá deslocando aí pra ver se consegue prender o... O indivíduo lá e recuperar o veículo. A gente tá deslocando agora, né Tenente? Tá deslocando aí, mas com agilidade pra gente chegar e apoiar o... O... As equipes lá, né? E deter o criminoso. A equipe se depara com o veículo batido. A ladrão ou a vítima ali? Eu vi o sapeco. A ladrão é a vítima ali? Ele é do seu ladrão. Esse é o ladrão? É. Não tá do estilo do carro, mano! Esse ladrão é o que? Ele é do seu ladrão. Solidário, Legal. Pode sair pra lá. O Wic, do seu ladrão é o carinho. A polícia não cai de onder. Não pode chamar, não. Os ladrão estão machinando. Não sai daí, ele de agora. Que rua que é essa com essa? A presa lá. mindeira verdeira. Laias com a Vergueiro Copoão, está de comando, a senhora não resolve de uma certa Antes de descer, a viatura já foi na torre Vou chamar Laias com a Vergueiro, Copoão Desmontar o que deixou ali Pêculo batido e duas vítimas presas aferradas, TCL Correto Laias com a Vergueiro, Copoão A população está informando a direção dos indivíduos Estou tentando ir no encalço aqui Viatura para apoiar as vítimas lá Resgate com uma certa para o local, Copoão Vítima presas aferradas, sério Um homem e uma mulher Laias com a Vergueiro Mata a empresa É o comando que está aí Tem alguém na mão aí, nego? Está na mão aqui Eu acho que ele matou a vítima lá Estão os dois lá presos Eu vou encostar lá, mano, que a vítima... viu? Deixa ele ficar agora ele não forgar não Deixa ele ficar Deixa ele ficar Eu vou encostar lá que a vítima está lá, meu O PRT, velho A mulher está... Vamos lá, vamos lá O governador Vergueiro com Lyon Tá de comando, rota comando E o comando do 46 pelo local lá Rota comando e o comando do 46 Esse FP está com um ladrão e um veículo na mão Estou retornando aqui e vou apoiar as vítimas, KSL As demais viaturas aí, retornam para o patrulhamento normal Bom, novamente, reitero o resgate, KSL Duas vítimas, sexo masculino e feminino preso a serragem aí Do veículo O resgate chega no local do acidente Um indivíduo estava movimentando um carro roubado Passou no radar, na nossa área, no 46º batalhão E veio desse lancheita A abertura do comando força, tenente Moreira Encontrou o indivíduo lá, deparou com o indivíduo e começou o acompanhamento Em dado momento, quando chegou aqui nessa avenida A Avenida Lires com o Salvador Vergueiro O... O indivíduo aí que estava na... Produto de roubo Colidiu contra esse veículo aqui, ó Vermelho Abandonou aqui no local Um homem e uma mulher Preso na ferragem, gravemente ferido E continuou se evadindo O comando... Comando força patrulha do 46 Deparou com o indivíduo Conseguiu prender ele lá A gente encostou no apoio O indivíduo está preso por eles Da equipe dele E a gente veio aqui encostou Para apoiar essa... Essa vítima aqui Tá? Então o bombeiro está fazendo resgate agora E vai socorrer as vítimas aí Que estão gravemente feridas Estão presas na ferragem A primeira vítima é retirada do carro Em estado grave Ela recebe os primeiros socorros E é submetida a uma massagem cardíaca O trabalho de resgate continua E aí ladrão, olha aqui Qual que é o seu nome? Você é o vulgo? Não tem vulgo não Como o pessoal te chama? Joe Como? Joe Quando você tem moleque? 23 23 anos? Já foi preso já? Já sim Por quê? Tráfico, assalto e... 180 Quando foi o seu último 5x7? Foi em 2018 Quantas canas você puxou já? Tráfico, assalto, 180 Quantas? Fala pra mim, quantas? Em número? Ficou quanto tempo no somado? Primeiro tráfico eu fiquei 188 meses No assalto eu fiquei 10 meses No outro ficou 180, eu fiquei 5 meses Só isso, né? Só isso Aí você sai e faz isso, né? Como é que foi o roubo? Fala pra nós Eu não roubei não Como é que foi o roubo? Como é que chegou pra você o carro então? Eu sou pago pra pilotar só Então, você é um intrujão, não é? Não, só dirijo, só entrego Só entrego Como é que chegou o carro na sua mão? Fala pra mim O moleque me levou lá onde estava Eu fui lá pro meu afetorante Você mora onde? Moro na Ponte Preta Você mora na Ponte Preta? Nome da rua? 3 Você mora na Ponte Preta 3 Faz pouco tempo Não me recorde Foi em outubro? Foi em novembro? Quando que foi? Acho que em julho ou agosto Você viu o que você fez com a pessoa ali no carro, mano? Não, não sei Você socou o carro a 100 por hora no carro ali? Não, não sei Desesperança Sabe como é que está a vítima ali? Sabe como é que está a vítima ali, ladrão? Se o bombeiro não socorrer ela Não fizer um milagre ali Ela está morta, ladrão Desesperança Desesperança Tromba a polícia faz isso, né, filho? Tá ligado que aqui não tem massagem, né? Agora você vê que você errou, né? Agora você vê que você errou, né? Agora você vê que você errou, né? R$200,00 Moreira Faleceu? Aí ladrão, e aí? Mamãe de família Mamãe de família morreu, ladrão Eu não estou nem preocupado com quanto tempo você vai puxar de cadeia Eu estou preocupado com a família ali agora Como que o pai vai explicar ali? Você foi homem de pegar o bagulho? Você foi homem de não roubar, mano? Eu não roubei não Você foi homem de dirigir o carro e bater a 100 por hora aqui no carro da vítima? Você tem a opção de se entregar, ladrão? Muita desesperança E agora, como é que faz? Muita desesperança Quem que vai trazer ela de volta? Muita desesperança Quem que vai trazer ela de volta? Muita desesperança Quem que vai trazer ela de volta, ladrão? Hein, ladrão? Hein, ladrão? Quem que vai trazer ela de volta, ladrão? Agora é conduzir para o DP Preservar os locais aqui do acidente e da detenção do indivíduo E tal veículo de roubo E aqui a vítima infelizmente fatal Conduzir ao DP Onde vai ser tomadas as medidas de polícia judiciária Felizmente com o ladrão preso Mas com o resultado que não esperávamos Que ninguém espera Que é uma vítima morte A correria que você vai acompanhar agora aconteceu na capital paulista Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas Assim que os PMs pintaram na área O dono da Boca correu Mas não conseguiu Ir muito longe Nós estamos indo averiguar Um local conhecido pela prática de tráfico de drogas É um local que constantemente É realizada operações aqui Diversos indivíduos são detidos aqui na prática de tráfico de drogas Então a gente está indo lá Averiguar com a nossa equipe Para ver se a gente consegue surpreender alguém lá no local Eu só vou pedir para você desligar a luz da câmera Para a gente tentar pegar os indivíduos aí na surdina A equipe se aproxima do local Ele vai botar esse povo aqui, olha Vamos botar, vamos botar! Vou botar, vou botar. A equipe se aproxima do local E vai botar! Vamos botar! A equipe se aproxima do local O FUJÃO É REVISTADO O FUJÃO É REVISTADO O FUJÃO É REVISTADO Bastante anotação do tráfico aqui. Boa quantidade encontrada. É, bastante. Aqui já é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. E constantemente os policiais militares realizam detenções aqui de indivíduos na prática de tráfico de drogas. Mais uma aí na primeira companhia 18ª. Aparentemente qual tipo de droga? Tem lança-perfume, tem maconha, tem o skunk. Temos também cocaína. Aqui também tem grande quantidade de lança-perfume. Bastante lança-perfume. Aqui também tem bastante. Os mesmos tipos de drogas, né? Pela quantidade, pelas anotações, o remédio aqui é grande. É, grande. Chama atenção também a quantidade de dinheiro. Provavelmente pelo horário aqui, ele deve ter entrado aí às 20 horas aproximadamente. Normalmente é o horário que eles trocam o turno aqui. Bastante droga. Inclusive tem crack aqui também. A gente vai continuar a varredura no local aqui para ver se localiza mais algum tipo de droga. Aqui uma casa também provavelmente invadida. É uma casa que eles invadiram, né? E se você reparar ali, eles colocaram dois portões de aço. Que é para dificultar a entrada dos policiais. Uma porta bem reforçada com cinco trancas de metal. E tem aquela outra porta ali também. Só que ele foi surpreendido aí com o portão aberto. Provavelmente tinha acabado de receber a droga, né? Porque normalmente esse portão aí fica fechado. Quando os policiais chegam aqui, eles sobem para o andar superior e saem pulando pelos telhados aí da vizinhança. E esse tipo de estrutura nos pontos de venda também não é tão comum assim? Não, não é comum. Esse ponto de tráfego aqui chama muita atenção pela estrutura que eles têm. E com certeza ele não estava trabalhando sozinho, né? Provavelmente tinha pelo menos mais uns dois aí trabalhando com ele. Essa mochila aqui foi encontrada ali no meio do beco. Mais anotações do tráfego. E aí E aí E aí E aí E aí Se fosse uma correspondência, pra não chamar atenção. Colocaram até pó de café, pra evitar que o cheiro se alastre, hein? São dois tijolos de maconha. Pra despistar eles colocaram pó de café, ó. Porque a maconha tem um cheiro muito forte, né? Pra tentar despistar trabalho do canil ou algo do tipo. Exatamente. Mas também não adianta, né? É, uma hora não dá certo, né? Tem bastante droga aqui também, ó. Mais droga. Mais droga. De todos os tipos. Maconha, skunk, pedra de crack. Tem cocaína. É um prejuízo grande aí pra eles, na data de hoje. A loja, como é conhecida, né? Fulgarmente aí por eles. A loja tinha acabado de ser abastecida. E um indivíduo foi detido, né? Pela equipe, com vasta quantidade de droga, anotações do tráfico. E agora vai ser conduzido até o 13º DP, da Casa Verde, pra autoridade de política judiciária tomar ciência da ocorrência. Se você quiser seguir as redes sociais do Operação de Risco, o endereço do nosso Instagram e do Facebook estão aparecendo aqui na tela. Entra lá, porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. E olha, no Instagram eu te espero no meu perfil, arroba Jorge Lordelo Oficial. O Operação de Risco volta no próximo sábado, às 22h10, aqui na RedeTV. Fique agora com o Mega Senha. Boa noite.